Aleluia, linda música. Você vai abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo de número 9. Marcos capítulo de número 9. Enquanto você procura esse capítulo, eu preciso fazer algumas considerações. Depois eu vou falar qual versículo a gente vai ler. Queria primeiramente agradecer o meu pastor, Pastor Oídio José do Carmo, que hoje me ordenou a pastor. Quer dizer, Pastor Oídio, publicamente, que eu tenho uma dívida muito grande com o campo de Campinas. Que tenho o Senhor como uma referência, como um homem que me inspira, como um homem que vale a pena seguir, e como um homem que me deu uma oportunidade. E eu quero fazer dessa oportunidade um momento histórico para a minha vida. E prometo aqui de público, jamais desonrar o Senhor. Porque eu tenho o Senhor como um pai. E eu quero dar um abraço aqui no Senhor, é nóis. Pastor, muito obrigado, Pastor Oídio José do Carmo. Muito obrigado. Pastor Wander, muito obrigado pela honra, mais uma vez. Sou daqui, né gente? É a segunda vez que eles me colocam para falar e tal, mas amém. Muito obrigado, Pastor Samuel, que está aqui também, que é um dos nossos líderes, que Deus abençoe o Senhor. Pastor Wander, que foi quem me indicou para diácono um dia, que eu era aqui da sede. Que Deus abençoe a sua vida, da pastora. Ali o Pastor Fran, que é o líder da Uma Dego. Sua esposa, pastora Kenia. Cantou Delino Massal, já foi meu parceiro de evangelismo no Echão. Hoje aí, casou, o homem está pregando até na Assembleia de Deus de Marte. Ele está cantando lá, irmão. Uma bênção. Delino é um cantor que Deus tem usado. Está ali minha esposa. Levanta aí, meu bem. Levanta aí esse povo. Tem que ver o milagre de Deus. Aleluia. Quem fala que essa mulher tem 30 dias que deu a luz a uma menina, linda igual ela, irmão. Olha ali que está com essa mulher top de linha. Aleluia. Isso aí que arrumou minha vida, viu, João? Você que é solteiro e é homem que está aqui, case com mulher, dê jeito aí que a sua vida vai fazer assim, ó. Aleluia. Aleluia. Eu casei. Benção. Então, que Deus abençoe a sua vida, meu bem. Tem que me suportar. Está aqui o Biramar, meu amigo, que foi junto comigo. Está aqui meu amigo, 45, 700, é nós. Deputado, estadual. É nós ou não é, moçada? É nós ou não é? É nós. Deus abençoe a sua vida, Henrique César. Se adorador, que Deus tenha um chamado especial na sua vida. Marcos capítulo número 9. Diz assim. A partir do versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus. Se podes. Tudo é possível o que ele crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Dizendo-lhe. Espírito mudo e surdo. Eu te ordeno. Sai deste. Jovem. E nunca mais tornes a ele. E ele clamando e agitando muito, saiu deixando. Como se estivesse morto. A ponto de muitos dizerem. Morreu. Mas Jesus tomando pela mão, o ergueu. E ele se levantou. Irmãos. É sempre desafiador para mim empregar nesse congresso. Ano passado. Colocado para falar sobre o homossexualismo. Uma guerra né irmão. E depois que eu falei daqui lá. Deus levantou algo forte no meu coração. Já comprei brigas. Já ganhei amigos. Já ganhei inimigos. Mas nós. Toma aí meu irmão. Aleluia. A nós. E esse ano. Me colocaram para falar aqui de um assunto. Pode soltar aí varão. A pedido do pastor Wanda. Isso aí ó. Drogas. O pastor Mark deu aquela palavra maravilhosa aqui. Você vai falar eu te amo. Você vai casar. E os meninos choraram aqui. Aleluia. Porque você vai casar mesmo irmão. Você crê aí irmão. Você vai casar. Não. Você não entendeu. Você crê que você vai casar. Manifesta aí. Dá uma glória a Deus. Dá para você falar para o seu vizinho assim. Rapaz. Você está me orando. Falei. Com esse sotaque de goiano mesmo. Rapaz. Você está me orando. Falei. Rapaz. Você está me orando. Você está me orando. Mas fala assim. Mas você pode ficar muito melhor. E para a gente ficar melhor. A igreja precisa abordar alguns assuntos. E é desafiador falar de droga. Droga. Você não vai pular aqui. Aleluia. Mas você tem que sair daqui pensando alguns valores na sua vida. Porque drogas. Eu coloquei lá. Drogas. Uma das armas do império das trevas. Queridos. Nós não podemos subestimar o capeta. Já que ele. Está debaixo do meu pé. E eu dou balãozinho no capeta. Não. Não é assim. Nós também não podemos superestimar o capeta. Nosso Deus. Ele. Amor de Deus. A gente coloca ele na igreja para falar no microfone. Ele está aqui. Não. Isso não existe meu irmão. Até eu vou dar um recado. Esses capetas que ficam falando em microfone na igreja. Isso é os desempregados irmão. Isso é os mais fracos. É os mais fracos. Os terroristas mesmo. Os que vivem no 12. Está lá no Hamas. Está lá no Talibã. Está na Rede Globo. Na novela. Os nervosos. Está tudo lá. Esses aí é os mais fracos. E o império das trevas. É um império forte. E é um império estruturado. E o próprio apóstolo Paulo. Um dia foi pregar em uma cidade. E ele mesmo diz que o diabo não deixou ele ir. Agora pergunta. Se Paulo, meu irmão. Que Deus leva ele no terceiro céu. Um homem que tem uma intimidade tremenda com Deus. O diabo. Não deixa ele pregar em uma cidade. A gente precisa tomar alguns cuidados. Mas uma coisa nós precisamos ter em mente. O diabo é criatura. O que isso quer dizer? O diabo. J.I. Park. Um grande teólogo. Diz assim. Que o diabo. É um pitbull na mão de Deus. Ou seja. De que Deus quer corrigir uma nação. Pega Plutão. Ele vai lá. Entendeu? Mas ele está aqui, meu irmão. Nas rédeas do Senhor. Porque na vida de Jó. Ele só faz o que Deus deixa. Ele fazer. Ó. Você só vai fazer até aqui. Vai até a doença. Vai matar os filhos. Mas é só até aqui. Ele é criatura. Repita comigo. Ele é criatura. E enquanto criatura. Ele tem que respeitar. O Criador. O Todo-Poderoso. Aquele que ressuscitou no terceiro dia. Aquele que venceu as obras do diabo e da carne e do mundo na cruz do Calvário. E as drogas. Tem sido. Sem sombra de dúvida. Um dos instrumentos do diabo. Para destruir jovens. E até jovens da igreja. Que vem para a igreja. E acha que a igreja não está muito emocionante. Que a igreja não está assim. E começa. Mas eu preciso. Primeira coisa. Passar alguns dados para você. Alguns dados que eu peguei. Sites da Denarque. O Popular. Algumas coisas de mais respeito. Que é a droga. Qualquer substância que produza no organismo. Ou tenha propriedade de atuar. Em uma imagem do seu sistema. Produzindo. Alterações no seu funcionamento. Tudo aquilo que você injeta. Que você bebe. Que altera. Que deixa você meio perturbado. É considerado como droga. Dados em Goiás. 300 mil usuários de droga. Mais consumida. Álcool, maconha e cocaína. Preste atenção irmão. Nós estamos em um estado. Que a violência nunca foi tão grande em Goiânia. Como está agora. Nunca foi. É só por causa do motoqueiro que saiu. Não meu irmão. Goiânia hoje está. Entre as seis capitais mais violentas. Do Brasil. Goiânia está mais violenta. Do que capitais. Que é muito mais pobre do que nós. E está violento. E a violência está. Acompanhada do alto consumo de droga. Coloquei lá. Apreensão em 2004. Quatro toneladas. Meu irmão. De maconha. E 300 quilos. Isso é muita coisa. E uma coisa é fato. Álcool é pior do que maconha. Escuta isso aqui. Onde o senhor leu isso pastor? Eu vivi isso. Álcool é pior do que maconha. Maconha só dá fome e sono. Ainda bem que crente não fuma. Porque já come demais né irmão. Já pensou? Deus me livre. Comer três boi. Maconha dá fome. Maconha. O álcool não meu irmão. Álcool é o instrumento do diabo. Pastor. Mas nem um cozimel. É chique o salzinho na borda. Tem muita gente aqui que está bebendo cozimel. Tem muita gente aqui que está saindo da igreja. E bebendo cozimel. Porque acha que está na moda. É status. É ostentação. Fuja disso em nome de Jesus. Fuja disso em nome de Jesus. Dá glória a Deus para mim não ficar constrangido aí irmão. Pelo amor de Deus. Outra coisa. 81% das vítimas fatais. Tinha antecedente criminário. Todo mundo que morre. No tráfico. Tem algum antecedente. 71% das ocorrências eram relacionadas com as drogas. E 46% das vítimas. Olha a idade. 18 e... 40. É você cara. Você é um alvo do diabo. Acredite. Você. A sua idade. A sua faixa etária. Em Goiânia. É a que mais está morrendo. Porque o diabo sabe meu irmão. Que existe em você. Um potencial para adorar. O diabo sabe que existe em você. Um potencial para ganhar almas para o Senhor Jesus. Mas para essa turma que ele perdeu. Aqui não tem alcoólatra. Aqui não tem maconheiro. Aqui só tem adorador. Aqui só tem adorador do Senhor Jesus. 93% é do sexo masculino. Irmão. Deus tem me levantado para dar umas palavras para homens. Porque o diabo odeia eu e você. Odeia as mulheres também. Mas com nós ela odeia mais. Tanto é que ela está enfraquecendo o homem ultimamente. Por quê? Porque nós estamos no lugar dele. Ele era o adorador por excelência. Ele era aquele responsável pela adoração no céu. E um dia o orgulho pega o coração dele. Ele cai lá de cima. Você conhece a história. E aí agora Deus vai lá e faz um homem. Do barro. E isso gera nele. Uma vontade louca de matar eu e matar você. Diabodeia você jovem. Ele vê em você assim ó. Um alvo prontinho para atacar um míssil. Pior do que a questão do Talibã. Mas só tem um porém meu irmão. Tem um anjão pertinho de você aí. Que ninguém pega em você. Ninguém toca em você. Que a Bíblia diz que aquele que Deus ama ninguém. O diabo não pode tocar em você. Então você que é homem. Abre o seu olho. O diabo tem tentado usar várias formas. Além do homossexualismo. O alcoolismo tem sido uma arma. Que o diabo tem usado para enfraquecer os homens. Meu irmão. Eu não preciso beber um copo de pinga. Eu não preciso entortar minha cara. Para provar que eu sou macho. Eu sou macho. E acabou meu irmão. Aleluia. Quem é macho aí manifesta. Pelo amor de Deus. Manifesta os machos aí. Não. O macho tem que gritar. Grita aí irmão. Não. Você não grita. Esse grito foi de São Paulino. É grito de macho. Vai lá. Aleluia. Só tem macho meu irmão. É nóis. Aleluia. É nóis. Aleluia. Aleluia. 80% dos casos de violência doméstica. Estão associados com o álcool. Porque meu irmão. Há uma badalação em cima do álcool. Há um status em cima do álcool. Nós hoje exportamos a música sertaneja universitária. Que tem na sua manga o incentivo para a galera beber. E tem que beber. É ou não é? O que eles cantam? Ou você já ouviu eles cantar assim? Ah, eu vou casar. Eu vou ter filho. Vou ter caráter. Tchê, 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 tchê. É assim irmão? É assim que eles cantam? Os miseráveis ficam incentivando você bebê. Os miseráveis ficam incentivando você a não ter família. A não ser o que, impregação. Não. Não meu irmão. Nós estamos aqui na igreja do Senhor Jesus. Essa igreja é a igreja da família. Essa igreja levanta a bandeira da família. Meu irmão. Não precisamos de álcool para ficar feliz, irmão. O dia que você ficar meio doido, pega um leite, uma bolacha Amabel. Dá uma socada lá e é nóis. É muito melhor. Quem gosta de bolacha Amabel aqui? É nóis. Aleluia. Muito melhor. Porque o álcool. As propagandas de cerveja. É quase ou pior do que a novela. Eles arrebentam com a mulher. Eles arrebentam com a figura da sogra. Coloca a sogra na churrasqueira. Já viu que é propaganda? Coloca a sogra. Não meu irmão. Sogra é benção. Aqui meu irmão. Aqui nós mudamos a cabeça. Aqui é cristianismo. Aqui é Ruth. Olhando para a sogra dele. Fala. Minha sogra. Eu te amo. Onde a senhora foi. Eu estou com a senhora. Se a senhora torcer para o Vila Nova. Igual o pastor Franco. Eu vou torcer também. Mas se a senhora torcer para o Atlético. Igual o pastor Lucas Galdino. E o pastor Oites. Eu vou torcer também. Aonde a senhora for. Minha sogra. Eu vou. Aqui não meu irmão. Aqui nós amamos a nossa sogra. Aleluia. Quem gosta da sogra aí? É casado. E pode dar uma glória a Deus. E o alcoolismo. Tem sido sem dúvida. Uma arma que o diabo tem usado. Para destruir famílias. Meu irmão. Você está olhando. Olha aqui. Você está olhando para um cara. Que tem um histórico na sua família. De alcoolotras. Eu tenho um primo que com 23 anos. Deu cirrose hepática. Eu tenho um primo meu que com 18 anos. Teve um acidente. Que abre de cheirar cocaína demais. E hoje está em uma cadeira de roda. Usando fralda. Que perdeu os movimentos. Eu tenho um histórico. Esses dias nós fomos num lugar. E o povo da igreja bebendo um vinhozinho. Não sei o que lá. E eu não posso mexer com isso. Falei. O que é que é isso rapaz? Não tem nada a ver. Falei. Rapaz. Se eu beber um negócio desse. Que eu fico seis dias bebendo. Eu já fiquei em boteca irmão. Cinco dias bebendo acendeira. Acendeira. É o que em gel. Passava no pão. Eu comia o pão irmão. Era um trem diabólico. Então eu sei do perigo do álcool. Eu sei do perigo que as drogas podem causar em uma pessoa. Depois por último. Só clicar aqui e volta né. Deixa eu voltar aqui. O narcotráfico. Ele envolve dinheiro demais. Olha o lucro daquilo ali. Você é um professor da USP. Três mil por cento de lucro irmão. Nada dá mais dinheiro que isso. Olha o tanto de bilhões que o negócio envolve. Cinquenta bilhões. É muito dinheiro que envolve. Mas esse dinheiro. Não vai sair do seu bolso. O seu dinheiro é para o reino de Deus. O seu dinheiro é o dia que você constitui uma família. Para você comprar um lote. Para você construir uma casa menino. O seu dinheiro minha filha. É para você comprar umas roupas mais internacionais. Para você ficar mais bonita para Jesus. O seu dinheiro é para você comprar um carro importado. Porque Deus vai prosperar você. O tráfico de droga. Não vai arrancar o dinheiro do seu bolso. Você vai ser abençoado. Mas é pelo Senhor Jesus. O que eu li é essa história na Bíblia. Não tem caso de drogado na Bíblia. Mas esse jovem lunático. Eu vejo nele. Um perfil. De um cara. Que usa droga. Porque primeira coisa. Está lá. Um jovem. Que aprofunda no mundo das drogas. Primeira coisa. O diabo faz dele. Um instrumento de vergonha para a sua família. Você acha que esse pai aqui tem prazer nesse menino? Oh, está aqui meu filho. O que ele faz? Ele é endemoniado. Olha aí para você ver. Endemoniado. Espuma a boca. Olha aí. Você acha que pai tem prazer em filho assim, irmão? Você acha que pai tem prazer em filho assim? Oh, o que seu filho faz? Ele é craqueiro. Mora lá no Dego. Olha aí para você ver. Magrinho. Olha aí. Craqueiro. Maconheiro. Oh, maconheirão. Olha aí para você ver. Alcoólatra. Você acha que pai tem prazer em filho assim? O diabo usa as drogas para fazer de um jovem um instrumento de vergonha para a sua casa. Meu irmão, minha mãe já teve vergonha de sair de casa por causa de mim. Minha mãe hoje... Eu vejo... Irmão, eu chorei. Sendo ordenado a pastor. Quando eu fui aqui, minha mãe gritando ali, pulando e batendo palma. Só ela sabe. Mais do que ninguém. No mundo. O filho que ela teve. Mais do que ninguém. No mundo. Sabe a vergonha que ela já passou por ser minha mãe. Por ser minha mãe, meu irmão. Eu já fui botequeiro. Mas botequeiro assim... Meu irmão, eu não lembro de ver meu pai levar carrinho de compra lá para casa. Mas eu lembro de ver meu pai levar pinga de engenho. Pensa num trem. Irmão, jogava para cima o trem sumido. Tão brabo que era, irmão. Eu já bebi bacardi. Eu já bebi chapinha. Para tudo. Chanceler. Chanceler é a urina do capeta. Que trem, irmão. Já bebi aquilo. Já bebi tudo que você pensar. Eu fui cachaceiro. Mas cachaceiro mesmo. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração. Enquanto eu estava no mundo das drogas. Eu era uma vergonha para minha mãe. Minha mãe nunca teve orgulho de dizer. Oh, eu sou a mãe do Lucas Galdino. Hoje não. Oh, meu filho é pastor. Aleluia. Mudou, meu irmão. Então, o diabo faz das drogas um instrumento para envergonhar a sua mãe e seu pai. Mas você não vai cair nessa não, meu irmão. Aleluia. Dá a glória a Deus aí. Esse menino não tem vida. O pai desse menino. Olha o desespero. A gente percebe pelo texto da Bíblia. O desespero desse pai em ter um filho assim. Esse pai não tem prazer no filho que tem. Está lá o versículo. Até coloquei embaixo. Negócio que é moderno, irmão. Aleluia. Mestre, torce o meu filho que tem um espírito mudo. E este onde quer que eu apanhe, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes. E vai definindo. Que é o prazer do diabo, meu irmão. É dor. É ver você sofrendo. É envergonhar você. É por isso, meu filho. Que para com esse negócio de achar que Deus me livre. Crente é só pitidog. Deus me livre. Crente é só pizzaria. Vai na bênção, meu irmão. Vai comer uma pizza. Vai comer uma esfirra no rabibus. É bênção. Você não sabe porque é uma ressaca, menino. Graças a Deus. Ressaca é um trem diabólico. Eu já passei por isso. E tem mais um. Minha mãe sempre me amou. Mas tinha dia, meu irmão. Que minha mãe punha no doze comigo. Eu vomitando aqui, pastor Luiz. Ela está aí. É para matar Jesus. Quem não quer voltar para a igreja. Quer ver vomitar sangue. Eu era um instrumento de vergonha para a minha casa, meu irmão. Eu era um instrumento de vergonha para a minha casa. Mas Deus mudou a minha situação. Segunda coisa. Senão não dá tempo. O diabo, através das drogas, transforma um jovem. Pode ser cocaína, maconha, álcool. Numa pessoa improdutiva. Como é que esse cara produz? O cara é o dia inteiro endemoniado, espumando. A Bíblia diz que ele jogava ele no fogo. O diabo jogava ele no fogo e na água. Não tem como esse menino produzir. Não tem como esse menino estudar. Não tem como esse menino emprestar um vestibular. Não tem como esse menino ser alguém produtivo. As drogas bloqueiam a sua produtividade. Você já viu um cara que mora no Derck passar no Ita, meu irmão? Você já viu? Se vê, reportador, nossa, passou no Ita, um craqueiro. Não passa, velho. Porque até você que é inteligente, que tem seus neurônios, beleza. Não dá conta de fazer nenhuma questão daquilo. É tenso, né, irmão? Deus me livre. Mas um jovem que se aprofunda no mundo das drogas. Ele não consegue ser uma pessoa produtiva. Olha lá aquela imagem. É aquilo ali, meu irmão. É só prostração. É aquilo ali. Você não produz nada. Esse jovem não pode produzir nada de bom. Ele não pode estudar. Ele não pode trabalhar. Ele não pode ter filho. Ele não pode fazer nada. Porque o diabo, ele quer colocar em você. Olha o que ele faz ali. Um espírito mudo. O diabo, meu irmão, ele tem tentado calar a nossa voz. Ele tem tentado colocar em você esse espírito mudo. Para você não declarar que você é crente no Facebook. Para você não declarar a sua fé no WhatsApp. Não, meu irmão. O espírito mudo não mora em você mais. Você tem o espírito da liberdade. Você tem o espírito santo de Deus na sua vida. E esse espírito dá voz para você. Esse espírito restaura você. Esse espírito faz de você uma pessoa produtiva. Por último. As drogas. Escraviza e mata os jovens. Eu já falei no início. O que ele está fazendo aqui em Goiânia? Está matando. Nós temos uma das duas baladas em Goiânia mais famosa. No Brasil e fora. Caldas Country e Vila Mix. E é pinga mesmo, meu irmão. Lá o treino 12. Porque a TV em Anguera só mostra o lado verde. Não mostra aqueles vídeos que você vê no YouTube. Da galera se espancando e brigando. De gente fazendo sexo em qualquer lugar. Eles não mostram isso. E as duas baladas sertanejas mais famosas no Brasil. Estão em Goiânia. Ou no estado de Goiás. Um em Caldas. E a outra aqui. Mas. Isso tudo. É para fazer isso aqui. Esse escravismo, meu irmão. O povo acha que crente é escravizado. Não. O crente só anda na cabeça de pastor. Não, rapaz. Você tem que pensar. Você tem que ter pensamento próprio. Rapaz. Você que tem que falar para ele. Rapaz. Você que está por fora. Você é um escravo. Eu sou livre. Eu posso ver um baseado aqui. Que eu estou livre. Ele não me empreende mais. Se dizem que eu fui pregar em Cuiabá. Tinha lá um. Uma geladeirinha lá. Esqueci. Um frigobar. Cheio de Skol. Eu abri aquilo ali, meu irmão. Dei um tchauzinho para a Skol. Fui lá no chocolate laca. Que laca é de Deus. Aleluia. E abri aquele chocolatão ali, irmão. Dei só uma mordida e bebi uma água com nós. Falei. É nós, Jesus. Isso aqui não me empreende mais. Isso aqui não me escraviza mais. Isso aqui não vai me matar mais. Que Jesus me libertou. Meu irmão. As drogas, além de tornar você uma pessoa improdutiva. Você só fica morgado. Você só fica. Porque tem gente que já é preguiçoso e não usa drogas. Se usar, misericórdia, irmão. Já tem o Espírito do Senhor madruga na sua vida. Se você é usado de sangue de Jesus, tem poder. Então, meu filho. No nome de Jesus. Você não foi feito para ser escravo. Muito pelo contrário. Você é servo, mas é servo do Senhor Jesus. Para a gente encerrar. A Bíblia diz. Que Jesus pega aquele menino. Olha lá. E o Espírito mude e surdeu e te ordena. Sai dele e não entre mais nele. E ele clamando e agitando com violência. Saiu e ficou o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão. O ergueu. E ele se levantou. O diabo. Ele tenta fazer de você. Um escravo. Jesus não, meu irmão. Jesus liberta você. Eu vim para a igreja, filho. Você que está aqui nessa noite. Eu vim para a igreja com uma intenção maior na minha alma. Jesus, eu preciso sair do álcool. Eu não aguento mais viver bebendo. Eu não aguento mais essa vida de perdição. Envergonhando a minha mãe. Fazendo isso tudo que eu estou fazendo. Eu não aguento mais isso. Eu vim para a igreja, irmão. Para Deus me libertar do álcool. A primeira coisa. Você salve, você liberta. Eu acho tão bom em Cristo. Que Ele não fez só isso para a minha vida. Ele me deu uma família, irmão. Ele me deu honra. Se eu antes envergonhava a minha mãe. De ser o Lucão. Porque antes eu não era o Lucas Galdino. Eu era o Lucão. O louco. O maluco. O lesado. O chapado. Hoje não. Hoje eu sou o pastor Lucas Galdino. Aleluia. Hoje eu tenho uma família, meu irmão. Aleluia. Deixa eu te contar uma história. Congregava na sede. E eu já liberto o álcool. Graças a Deus. Uma carência tremenda, irmão. 26 anos, solteira. É tenso. Não, não. Tenso demais. Fiz Jesus. Abra a biloca do meu zóio aqui. Para eu enxergar uma menina nessa sede. Eu preciso casar. É um dia. O pastor Luiz dá a oportunidade para a minha esposa cantar numa santa ceia aqui, irmão. Ela cantou. E eu senti a presença de Deus. Mas eu senti outra coisa também. Um trem me liga assim, entendeu? Um trem diferente. Fiz Jesus. O senhor já tirou o álcool. Mas se não for muito, coloca essa menina na minha vida. Coloca coragem no meu coração para me enxergar e abordar essa menina para ela ficar assustada. Deus me deu uma estratégia. Cheguei nela um dia e falei, padre, senhor, irmã. Que a gente é assim, né, irmão? Quando está assim meio ré. A gente quer dar uma de crentão, né? Padre, senhor, querida. Padre, senhor. Estou tendo umas visões com a irmã aí. É, o trem é tenso. Estou vendo você de branco com seu pai num lugar assim. E eu de preto. Visão mais interessante, pastor, Fran. E você vindo ao meu encontro assim. Eu com a minha mãe. E o povo jogando arroz. Que visão que é essa, minha irmã? Você já pensou em casar, menina? Ela ficou roxa, né? Já pensou em construir uma família? Dinheiro não tem, não. Eu sou do taguari. Eu tenho caráter. Eu tenho coragem de trabalhar. Aleluia. Eu sou o Paraíbe. Está aqui o meu cartão. Me liga. Você pensar em casar, você me liga. Aleluia. É nós. Casamos, meu irmão. Gente. Não tem uma coisa melhor. Do que ter uma família. Se eu fosse um alcoólatra. Se eu fosse um cachaceiro. Se eu fosse um maloqueiro. Se eu fosse um maconheiro. Eu nunca teria. As oportunidades que Deus colocou. E tem colocado na minha vida. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Minha mãe. Minha mãe tem prazer. Em falar que é a minha mãe. Minhas tias tem prazer. Em falar que são minhas tias. Meus primos tem prazer. Em tirar foto comigo. Para pôr no Facebook. Para falar que é primo do Lula. Irmão. Eu não sou nada. Claro. Mas pelo menos em Goiânia. Nós temos um nome. Aleluia. Está bom. Não tem problema. Mas meu irmão. Tudo aquilo. Que era. Terrível. Tudo aquilo. Que era horrível. Deus tirou da minha vida. Meu irmão. As drogas. Deus colocou uma família na minha vida. Deus colocou essa mulher. Deus colocou dois filhos. Irmão. Deus é tão bom. Que eu nem bonito. Eu sou igual esse Henrique Céu. Henrique Céu. Não é falar não. Esse cara é top. Aleluia. Se o maior que quer ficar ali na câmara. É Deus me livre. Deus me livre. Não. Deus não vai livrar. Deus vai abençoar. E Deus me deu dois filhos tão bonitos. Irmão. Que o povo fica assim. Esse menino é seu. É meu. Aleluia. Aqui é macho. Esse menino é meu. Dois meninos lindos. O Israel e a Esté. São meus dois maiores tesouros. Irmão. No início do nosso casamento. A gente já recebeu cesta de igreja. Eu e a minha esposa. Nós passamos uma luta terrível. Um dia eu tinha nada para a gente comer lá em casa. Minha esposa pegou um pão. Uma maionese lá. E lançou no estômago. E vamos embora. É nós. A favela. Mas Deus mudou a situação da minha vida, meu irmão. Tudo que eu gastava no reino das trevas. Eu aprendi a investir no reino da luz. Eu sou um ofertante com alegria. Eu sou um irmão. Porque eu já dei dinheiro para o diabo demais. Eu já briguei com a minha mãe. Minha mãe só está roubando de mim. Porque não tem lógica. Eu tinha mil reais sexta-feira. Hoje é segunda. Eu tenho 15 reais. Você é o capeta, meu filho. Eu sou dizimista. Você está por fora. Você está servindo dele. Porque lá não é dismo não, meu filho. Lá é sempre dismo. Lá é 100%. Lá é tudo. Ele suga você. Hoje não, meu irmão. Hoje eu tenho uma casa própria. Minha casa, meu irmão, tem cinco ar-condicionado. É nós. Aleluia. Hoje eu ando de carro automático. Quem inventou o carro automático? A bolacha Amabel. O ar-condicionado. Meu irmão, nós temos que orar para esses homens serem salvos. Aprendi a comer esses dias, irmão. Salmão. Nunca comi isso na minha vida. Aprendi até uns seis meses. Comi só lambari, cará, cascudo. Tremio do mundo, irmão. Salmão. Hoje eu vou num restaurante, sem olhar o lado direito da tabela. O que tiver lá eu vou pagar e é nóis. Aleluia. Sabe por quê? Porque quem entrou na minha vida foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus de Nazaré. Eu não conseguia ser um cara produtivo. Que as drogas bloqueia isso. Hoje nós temos uma empresa. Eu e a minha esposa, irmão. Todo vapor. Eu sempre... Minha empresa, irmão. Ela está crescendo mais que é menino de novela. Aleluia. É nóis. E vai crescer mais. Que Deus tirou as drogas da minha vida, meu irmão. E Deus colocou o Espírito Sandé na minha vida. Se eu era um instrumento de vergonha, hoje eu sou um instrumento de honra. Se eu não produzia nada, hoje eu estou produzindo. Se antes eu era um escravo, hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre, irmão. Tem dia que eu prego em acampamento duas horas da manhã. No dia é oito horas da manhã. E eu penso em dispensar. Fala, não dá. Não dá. Que eu já fiz isso para o capeta. Para a igreja eu vou fazer. Irmão, se tem um cara que tem que lutar pela igreja. Tem que amar a igreja. Tem que investir na igreja. Tem que votar a favor da igreja. Um trem que eu coloquei no meu coração, irmão. Enquanto tiver crenta política, é nóis. Eu vou votar nos crentes. Você está comigo aí? Dá uma glória a Deus, pelo amor de Deus. Tem crente, irmão. Vota. É a igreja. Nós somos um time, gente. E o diabo. Tem tentado bloquear você. Para você não ser uma pessoa produtiva. Isso vai cair por terra aqui. Gente que está saindo do culto e está indo beber. Você vai parar com isso. Gente que está bebendo um pouquinho de vinho. Faz bem para o coração, pastor. Não, meu irmão. Vai jogar uma bola. Vai fazer um crossfit. Aquele trem louco lá. Muito melhor. Porque Deus me livra daquele trem, irmão. Joga um carro para cima. Depois joga uma moto. O que é aquilo? Que malhação é aquela. Mas é melhor do que beber. Não brinque com o álcool. Não brinque. Não brinque com a maconha. O grande problema das drogas. É que você não começa cheirando cocaína. Ah, vou cheirar a cocaína. Sair da igreja. Ou não. Primeiro você começa com o álcool. Do álcool você vai para o baseado. Do baseado que você vai para a cocaína. Da cocaína. Aí vai ir, irmão. Mas o primeiro deles. O pai deles é o álcool. Mas você não vai mexer com isso não, menino. Tem esse negócio de ser bebê para provar que é macho. Não, meu filho. Ah, rapaz. O homem que é homem, bebe, pinga e não faz careta. Isso é burrice. Isso não é negócio de ser macheza, não. Isso é macho. Não, meu irmão. Macho é nós que tomamos leite com bolacha Amabel. É nós. Não tem ressaca. Nós bebemos é trem gostoso, meu irmão. Nós bebemos é suco de ovale. Aleluia. Nós bebemos é mineiro gelado. Quem gosta? Aleluia. Bebe um mineirão gelado lá, irmão. Se você achar uma barenda, é massa também. Aleluia. Mas o álcool não vai alcançar você. Eu quero declarar isso aqui, pastor. Vander. Pastores que estão aqui. Quero orar para você que está tendo umas recaídas. Se for um baseado de vez em quando, meu filho. Você vai parar com isso. Você que já até cheirou cocaína. Talvez esteja cheirando. E está aqui. Porque é muito fácil, irmão. Achar usuários aqui no meio de um público desse. Mas nessa noite. É uma noite para mudar a história da sua vida. Assim como Deus mudou a minha história. Ele vai mudar a sua história também. Irmão. O diabo tenta levar você para o mundo para arrancar a sua intelectualidade. As drogas acabam com isso. Porque uma das coisas que ela detona é o seu neurônio, meu filho. Deus te deu uma cabeça tão boa. A Bíblia diz que tudo o que deve guardar, guarda o seu coração. Não é o coração, meu irmão. É a alma. Guarda a sua alma. Coloca coisa boa nessa alma sua. Vai estudar. Para você passar no Ita. Para você passar na Fulvestre. Para você passar na Unicamp. Para você passar na... Vai recebendo aí, gente. Pelo amor de Deus. Vai passar no Ita, irmão. Olha, aquele trem é difícil. Mas você vai passar. Que exercício. Adivinha o que eu estou pensando? Em dar três exemplos. Deus vai te dar os exemplos. Você vai matar a charada. E em primeiro lugar no Ita. Aleluia. Que você não usa droga. Você tem uma cabeça limpa. Deus vai abrir a sua mente. Eu profetizo isso aqui agora. No meio das nossas igrejas. Vai sair vestibulando. Em primeiro lugar na Federal. UEG. PUC. Onde é que tenha. Porque nós somos os crentes. Nós não colocamos coisa errada na cabeça. O que a gente coloca na cabeça. É essa espada que corta. É essa espada que liberta. É essa espada que dá vida. É essa espada que dá um novo sentido para o homem. Meu irmão, não chegue nem perto de um copo de Cozimel. Chegue nem perto da Escol. Ah, Escol, cerveja não desce redonda nada. Aquilo é uma ressaca desgraçada que você tem. Aquilo é horrível. Ah, mas e o Johnny Walker, que é o energético, pastor? Pode-se. Não pode-se. Não pode. E a marula, pastor? Tem gosto de chocolate. Ah, mas você já bebeu mesmo, hein, pastor? Sabe o nome das pingas tudo? Não pode. Pode ser saboroso, irmão. Pode ser o que for. Mexe com isso, não. Olha a Bíblia. Vai orar. Por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Você vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, se o diabo tem desonrado, ou tem feito de você um instrumento de vergonha, ele vai fazer de você um instrumento de honra para a sua casa. A Bíblia está dizendo ali que Jesus ergueu esse rapaz. Jesus ergueu. Fala comigo, Jesus ergueu. Jesus ergue, meu irmão. O diabo cala, derruba, mata. Jesus não, meu irmão. Jesus ergue. Jesus te sustenta. Jesus te prospera. Jesus te faz o instrumento de honra. Fique de pé nessa noite. O tempo acabou aqui. Meu irmão, igreja é hospital. Tem gente aqui que está no pronto-socorro, tomando um soro ali, deu uma recaída. Tem gente que está na UTI, está precisando tomar sangue. Mas em certo sentido, nós todos aqui somos doentes. Todos pecaram. Eu quero fazer um convite, para quem é corajoso. Para você que está tendo algum problema. Ou se você não tem. A sua família tem assim um agravante de alcoólatras. Gente que usa droga. Eu quero orar para você. Gente que está afastada da igreja. Ah, mas eu quero, é hoje. Tem alguém que quer votar para o Senhor Jesus aqui? Algum jovem que veio a convite de um amigo que está lá, aquela moça levantada. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui para o Senhor Jesus? Tem alguém aqui? Está vindo ali ou não? Quero orar para você. Agora eu quero fazer um convite para você. Que quer receber uma oração para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você ser um jovem forte. Você ser um jovem multiplicador da graça de Deus. Cocaína, heroína, crack, rachixe, maconha, sálvia. Esses negócios não vão entrar na sua veia, meu irmão. O que vai entrar no seu coração é o Espírito Santo de Deus. Vem aqui à frente. Eu quero orar para você, Jó. Você que tem uma chamada de Deus. Eu preciso orar para você. Pode vir, pode vir, irmão. Pode vir, eu espero você. Pode vir. Está vindo aqui alguns. Pode vir. Pode vir. Olha, irmão. Onde eu passo, eu tenho dito que Deus vai levantar uma geração próspera na Assembleia de Deus. Porque nós não podemos ficar achando que Deus é só dinheiro. Mas nós não podemos ficar achando que Deus é miséria também, não, meu irmão. Deus não tem prazer na miséria de ninguém, não. Nosso Deus é o Deus da abundância. Quando você entende o processo e o trabalhar e o agir de Deus. Ele faz tanta coisa linda na nossa vida, meu irmão. Você vai ficar assustado. Aqui está na minha frente, aqui, ó. Gente, que no nome de Jesus, nunca vai fumar uma pedra de craque. Gente, que nunca vai enxerar uma carreira de cocaína. No nome de Jesus, meu filho, minha filha que está aqui. Gente, que nunca vai se embriagar, vai nessas baladas loucas aí, não, meu irmão. Seu negócio é igreja. Seu negócio é igreja. Ame a sua igreja. Acredite na sua igreja. Lute pela sua igreja. Que é na igreja que nós somos produtivos. É na igreja que nós vamos vencer. É na igreja, meu irmão. Pecado não te realiza. O pecado só dá prazer e é momentâneo. Agora o Espírito Santo de Deus, não. O Espírito Santo de Deus realiza o homem. Tem dia que eu acordo seis horas da manhã pra ir trabalhar. Eu fico olhando a minha família, eu saio pra orar pros meus filhos. Eu fico olhando a família linda que Deus me deu. Eu saio sem ressaca. Eu saio em terasso, meu irmão. Tô até engordando demais, mas Deus vai me libertar. Aleluia. Deixa eu te falar. Melhor coisa que tem é pertencer a uma igreja. Melhor coisa que tem. Por isso que eu luto pela igreja. Por isso que eu vou investir nessa igreja. É por isso que nós vamos orar, meu irmão. E Deus vai levantar no meio da igreja. Gente próspera. Gente corajosa. Gente que vai largar. Fica envolvendo com o negócio de beber cozimel. Não sei o que não, meu irmão. Você vai ler a Bíblia. Você vai jejuar. Você vai orar. Você vai perdoar. Você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Comece a levantar um clamor aí. Eu queria aqui pedir o cantor Delino. Se possível, dá pra cantar aqui depois. Delino vai cantar no final. Depois que a gente terminar de orar. Você vai sair do seu lugar. Vai abraçar aí umas oito mil pessoas. E vai dizer, nós vamos ser cheios. É do Espírito Santo de Deus. Comece a orar. Deus poderoso. Deus. O Senhor colocou no meu coração essa palavra. Eu ministrei pra essas moças. Pra esses sapatos aqui, Pai. Deus querido. As drogas tem assolado Goiânia. Tantos jovens sendo vitimados, dizimados. Ficavam de drogas. Mas o Senhor não vai deixar essa juventude envolver com isso. Esse jovem aqui não vai envolver com tráfico de droga. Com entopeceite. Com ficar em balada, bebê. Não. Esses jovens serão cheios. Serão cheios. Cheios. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Pai querido. Homens que estão aqui. Que são alvos do diabo. Pra envolver com álcool. Pra tirar dele a liderança que o Senhor deu pra ele. A força que o Senhor deu pro homem. Não. Esses homens que estão aqui não vão mexer com isso. Esses homens aqui são profetas. O Senhor tá levantando uma nova geração em Goiânia. Uma nova geração no campo de Campinas. No campo da Vila Nova. No campo da fama. Do Pedro Ludovico. Que Goiânia tem jovens fortes. Goiânia tem jovens cheios do Espírito Santo de Deus. Jovens que vão fazer a diferença nessa cidade. Jovens que vão ser cheios da sua graça. Jovens que serão motivo de honra pros seus pais. Pai eu tô orando aqui pra geração vencedora. Que se o diabo usa as drogas. Pra fazer desses jovens improdutivos. Não. Esses jovens serão prósperos. Esses jovens vão vencer. Esses jovens vão prosperar. Que maior é o que está conosco. Do que aquele que está no mundo. Maior é o leão da tribo de Judá. Maior é aquele que ressuscitou. Maior é aquele que nasceu na manjedoura. Morreu numa cruz. Mas ele tá no trono. Ele é rei. Ele é soberano. Aleluia. Pai querido. Abençoe cada jovem aqui nessa noite Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Sai do seu lugar. Abraça alguém e diga. Você será cheio do Espírito Santo de Deus. Você será um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Cocaína, heroína. Essas narquias do diabo. Não vai entrar na sua veia. Porque quem vai morar no seu coração. É o Espírito Santo do Senhor Jesus.